Na nossa cozinha hoje, quem assina é ela, minha querida Ana Clé, que vai ensinar a gente a fazer um quiche de calabresa. E a cozinha hoje é por conta da Master Frius, que você sabe que tem os melhores... Menina, esqueci de tirar o... Menininho! Olha aqui, deixa eu mostrar... Eita, gente, não é pra eu nada... Olha, até derrubei um pedaço do quiche. Guarda aí, Ana Clé. Ô, meu Deus, tô derrubando o quiche todo de Ana Clé. Ô, Stefânia. Gente, ao vivo é desse jeito. Desculpa, mas... Ana, que cheiro. Meu Deus, eu tirei aqui, veio um cheiro tão gostoso. Quiche é uma delícia, né? E a gente vai compartilhar o passo a passo com vocês. Deixa eu dar um abraço na Ana. Beijo. Beijo, Ana. Sempre muito bom te receber aqui. É sempre muito bom ter você aqui junto com a gente no nosso Bom Demais. E ensinando essas receitas gostosas, deliciosas, que você aí de casa nos acompanha todos os dias, né? E hoje, quem assina a nossa cozinha é a Ana, junto com a nossa cozinha da Master Frius. Os melhores sabores com a Master Frius. Oferecimento Master Frius. Tá aí, gente. Hoje, Master Frius aqui na Cozinha do Bom Demais, trazendo essa dica maravilhosa. E você sabe, né, gente, que a Master Frius tem tudo que você precisa pra fazer qualquer receita que você quiser. Hoje a gente vai te ensinar a fazer um quiche de calapeita. Uma delícia. Ai, meu Deus do céu. A Master Frius tá presente no seu dia a dia com produtos de mercearia, frios, congelados, resfriados. Ó, frango inteiro, coxa e sobrecoxa, cortes especiais, carne bovina, carne suína, peixes, camarão, cordeiro. Tem tudo, Ana. Lá tem tudo. É perfeito. E ó, sabe que a Master Frius, ela sempre tá inovando e facilitando a nossa vida. Lá, eles têm kits, né? Kits promocionais que tem vários tipos de carne, cortes de carnes. Gente, com um preço super promocional. Estefania, onde que eu encontro? Como que eu faço? Entra em contato com a gente pelo 9998-0224. 9998-0224. Lá você vai conversar com um dos nossos atendentes. Você pode perguntar qual é o kit promocional da semana, qual a promoção que tá acontecendo. Se você quer levar os produtos Master Frius aí pro seu comércio, pro seu mercadinho, você pode também. Quer começar a revender? Pode também. A Master Frius tem pra lhe oferecer a maior qualidade dos produtos que a gente tem. E a gente tá com uma grande novidade pra você que gosta de usar aí no seu dia a dia, nas suas receitas, os melhores sabores e os mais saborosos produtos. É a linha dos produtos aviação. Meninos, eu vou vir pra cá porque eu vou mostrar que tá desse lado aqui. Gente, sou fã dos produtos aviação. Rafael José lá em casa também ama. Requeijão. Requeijão é bom demais, né? Combina demais com o meu programa. E os produtos aviação, é uma linha completa. Requeijão. Olha só. Requeijão cremoso. A gente vai usar requeijão? Vamos sempre. Vamos, Ana. Ai, que delícia. Requeijão cremoso. Tem aqui, ó. Esse aqui é sabor cheddar. Esse é o cheddar e esse é o tradicional. Ai, delícia. Qual que você vai usar hoje? A gente vai usar o tradicional. O tradicional, né? É, mas se quiser botar o cheddar também pode que já fica com um gostinho diferente, né? Fica. Ó, cheddar tradicional. O que eu acho bacana também dos produtos aviação é que os copos são reutilizáveis, gente. Copinhos reutilizáveis aqui do nosso requeijão. Olha só essa opção maravilhosa que você pode estar fazendo, sabe? Ah, vaca. Achei um chique. Não é maravilhoso? E, ó, pra você que gosta de fazer tábua de frios, gente, essa aqui é uma opção perfeita. Se você fornecer, o que eu faço? E, ó, é exclusividade Master Frios, viu? É exclusividade Master Frios. 9,99, 98, 02, 24. Eu acho que a gente vai até ensinar o pessoal aqui de casa a fazer tábua de frios. Eu acho que é uma boa, né? Uma boa, legal. Não é legal? Pronto, Master Frios. Vamos ensinar o pessoal a fazer uma tábua de frios que já fica também uma opção de empreendedorismo aí pro pessoal de casa que tá procurando algo pra fazer. Queijo, presunto. Queijo, presunto. E tudo que você precisa pra sua tábua de frios, você vai encontrar lá na Master Frios. Viu? Anotou a dica? Gostou? Então compartilha. Ajuda o coleguinha também, porque quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Então não esquece não, não deixa pra depois não. E segue as redes sociais da Master Frios, tá? Se você forne, eu quero ir lá na loja. Pode? Deve? Fica ali no Lorival Parente, da Rua 15 de Novembro. Atendimento super diferenciado. Eu sempre gosto de falar em atendimento, porque atendimento faz com que a gente volte e fidelize, né? Com certeza. Viu, ó? Amo. Bom, bora compartilhar agora a cartela da receita aí com você aí de casa pra fazer o quiche. É rápido, né? É, super rápido. A gente vai agregar aqui a manteiga. Olha só, a linguiça calabresa, tá? A linguiça calabresa. E que você pode cortar da forma que quiser, como a gente tá colocando aí na receita. Aí tem azeitona, cebola, cheiro verde, margarina com sal e 500 gramas de farinha de trigo e um ovo, né? Exato. Esse é a massa. É a massa e o recheio junto aí, né? A gente vai fazer a massa. Eu disse lá da nossa cartelinha, tá? A massa e o recheio juntos, né? Aí a gente... Pronto, e aqui a gente já tá começando a fazer a massa. A massa. Aqui tem o trigo e a manteiga. Quantos... Quinhentas gramas. Quinhentas gramas de trigo, tá, gente? Isso, 250 gramas de manteiga. E 250 gramas de manteiga, olha aí. A gente vai agregando tudo até virar uma farofinha. Aí pra poder porcionar aqui na forma. Na forma. Direitinho, você pode... Todo mundo pensa que é uma massa super difícil, mas nem é. Mas não, mas super fácil, nem precisa. Como é com sal, manteiga, não precisa nem colocar. O sal. O sal. Olha só, porque também tem o sal do recheio. Exatamente, da calabresa, já não precisa nem. Gente, tudo de bom. Ó, ontem foi dia da pizza e aí, semana passada eu tinha feito uma receita da pizza. Eu até quando já compartilhei aqui com vocês, né? A receita deu errado no primeiro. Você já botou ovo? Já. Quantos ovos? Dois ovos, por conta da... Às vezes a gente usa a água. Às vezes lá tá a água gelada pra dar aquela... Um pouco de elasticidade. Não pode dar, é muito. Porque senão ela fica muito rígida. Ai, eu gosto de usar mais o ovo, porque ele já fica mais quebradiço, por isso que houve... Mais crocante. Mais crocantezinho. Eu quebrei, né? Estefânia é daquele jeito. Não. E aí ontem eu postei a receita completa da minha massa de pizza que eu fiz no liquidificador. Uma delícia. Por sinal, a primeira deu errado. Foi frustrante. Mas a segunda ficou sensacensa de sensacional. Eita, Estefânia. O que você já tá fazendo aqui, Ana? Me conta. Coloquei aqui na frigideira um pouco de... Cadê a massa? O que é a massa? Vamos mostrar a massa aqui pro pessoal de casa. Olha como ficou, gente, a massa. O ponto, Ana. Fala pra gente. Esse ponto aqui. Quando tá... Ó. Tá bem quebradinho. Isso, né? Soltando. Soltando. Mas ela esteja toda unida. Porque a gente vai colocar na forma. Na forma, né? Isso. E aí ela já tá pronta aqui. É uma... A primeira etapa, né? A gente faz... Já foi. Exatamente. Exatamente. E é uma massa que você pode fazer. Tipo, eu tô fazendo... Querendo adiantar um almoço pra amanhã. Eu faço hoje, coloco num saquinho, boto na geladeira embaixo mesmo. Ah, pôdinho. Aí já deixa ela... Só prepara o recheio super frágico. Você pode fazer de carne de sol. Hum, que delícia. O recheio que você quiser fazer, você pode estar aí inventando, né, Ana? Aí aqui você cortou a calabresa em cubinhos, cubinhos. Aí corta também de acordo com o que você quiser, né, Ana? Isso. Como for mais prático. Você pode ralar também naquela parte mais grossa. Você pode ralar ela. Entendi. Porque ela acaba reduzindo o mar, né? Quando ela dá, a gente vai dar... Na verdade isso aqui é chamado... Nessa daqui você fez raladinha. Isso. E você já fez ela cortadinha em cubos pra gente mostrar como pode ser feito, né? Exatamente. Ótimo. Aí você vai dar uma refogada nela. Aí a gente... Nesse refogado aí, você colocou cebola, temperinho? No momento não. Eu vou dar uma refogada nela e depois eu agrego a parte, os ingredientes. Ah, então tá. E você mostra aí pra gente, tá? Tô de volta com o nosso Bom Demais. Já, já a gente vai na cozinha ali pra ver como que tá a nossa receita de hoje, tá? Gente, olha só. A calabresa tá aí já no fogo, no forno, né? Pra pegar um gostinho. E quando você for mudando aí, você vai me dizendo, tá, Ana? Hoje a nossa cozinha é assinada pela Master Frios. E você pode acompanhar o passo a passo da nossa receita do dia aqui. E também pelo nosso Instagram, que a gente sempre compartilha as receitas que passam por aqui. E tem beijo também por aí, não tem? Eu queria que me mandasse um beijo pros meus alunos. Ah, olha aí. Tão assistindo a gente? Tão assistindo a gente. Tá marcando aqui os meus alunos, meus amigos. Ai, qual é o nome deles? Fala aí pra mim. Ai, meu Deus, são muitos. Não, não se tá novos não. Então são os alunos da onde? Do Instituto Mix. É, do Instituto Mix. Então os alunos lá do Instituto Mix, aí um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência. Marca a gente. Dá um especial pra minha irmã, a Aline sempre tá ligada e minha irmã só lancha. Ai, adoro. Ó, a gente já assou aqui a nossa calabresa, ficou aquela bem torradinha, né? Ficou bem torradinha. Mas é bom. Aqui bota até uma farofa em cima, que é bom demais. Farinha, né, minha gente? Aí aqui, vamos ver. O que você já botou aqui? Forma só o fundo no momento, aí a gente vai continuar. Esse aqui é uma forma de fundo removível ou não precisa? Você pode fazer ela normal, com fundo sem ser removível e também com fundo removível. Dá pra fazer nos dois, né? Se você for fazer em casa, faça mesmo se tivesse mais seguro. Tá bom. Essa aqui, ela tem que untar ou não precisa? Não precisa, porque vai uma quantidade de manteiga já suficiente, não precisa untar. Ai, não precisa untar, tá vendo, gente? Ela já fica bem... Bem rápido e prático pra gente tá compartilhando aí com vocês a nossa receitinha. Hoje a gente tá fazendo um quiche de calabresa, tá? Nossa cozinha hoje assinada pela Master Frius. Bom, vamos lá começar? Bora. Começar não, continuar, né? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Vamos ver aqui como você tá colocando? Mostra pra gente, pro pessoal de casa, como que faz pra colocar a massa na forma. Vai colocando aqui. Pegando aos poucos e vai colocando aos poucos. Vai amassando mesmo como é. É um processo manual mesmo, né? É manual mesmo, não tem que ser igual. Não tem outra, não. Como que a gente sabe se a espessura tá correta? Ela mais ou menos deixa um pouquinho grossa, até porque quando você vai tirar, vai ficar melhor pra não poder quebrar. Quebrar, entendi. É no olho, é. Tem muita gente que diz assim, ah, mas ela é bem parecida com a do empadão. E aí? Realmente ela é bem parecida. Qual a diferença? É por conta, o empadão ele é tampado. E o quiche não, ele é aberto. Mas a massa é a mesma? A massa é a mesma. A mesma massa que eu vou fazer o empadão? Só que ele difere esse cremezinho também que a gente faz, que é justamente com o requeijão que a gente usou da Master Frius. Aqui você colocou o quê? O requeijão. Aqui já tá só o requeijão, né? O requeijão, o creme de leite e o rosto. Você já colocou. Meu Deus, hoje ela tá apressada. É o dia que ela tá com calma, ela tá apressada. Mas ó, aqui ela colocou o creme de leite. E o requeijão que foi o tradicional aqui da... E o requeijão tradicional aviação, tá bom, gente? É especialidade e exclusividade. Bem cremoso. Bem cremoso, né? Olha a consistência. Olha ele, né? Olha a consistência aqui, ó. A consistência dele aí. Pronto. E aqui já a gente vai dar continuidade, tá bom? Espera. Espera que hoje eu tô precisando que você espere, viu? Ó, como a gente falou, aqui a gente colocou creme de leite e o requeijão, né? Que é pra ficar um pouco mais cremoso, né? Mais leve. Porque o requeijão, gente, da aviação que tá aqui, ele é bem cremoso mesmo, viu? É bem cremoso mesmo. Esse requeijão, ele é bem cremoso, bem consistente. Então, ela colocou o creme de leite que é pra ficar um pouco mais maleável, tá? E agora o que a gente vai fazer, Ana? A gente vai. Bora, Stefania. Vamos colocar a calabresa. Isso, a calabresa. Aqui a gente colocou a calabresa. Calabresa que a gente assou bem assadinha, né? Stefania, qual o tempero que eu coloco? O que você quiser. O que você quiser. É, Ana? Acho que fica... Cebola, alho, cheiro verde. Olha, gente, ó. Coloca sal aqui, não precisa, porque já tem um sal da calabresa, né? Da calabresa, exatamente. Ó, gente, essa calabresa é lá da Master Frios, onde você pode comprar aquele pacotão grandão, sabe? Da calabresa, que você pode deixar em casa, se você quiser revender também aí no seu comércio, pode também. Você pode estar usando também o palmito. Palmito pra colocar. Aqui a gente pode colocar milho verde. Milho verde. Pode colocar o que quiser, né? Aqui a gente colocou calabresa e azeitona, viu, gente? Bom, Ana, pergunta, essa massa a gente assa ela antes de colocar o recheio ou a gente coloca tudo junto? Você dá uma assustadazinha no forno. Em dez minutinhos, dá uma assustadazinha pra segurar a massa e depois coloca o recheio. Pronto. A gente vai deixar aqui pegando um gostinho, vamos colocar no forno um minutinho. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui hoje junto comigo, minha querida, tá bom? Obrigada, Maria, prazer. Ó, quanto tempo de forno que a gente deixa o nosso quiche? Média de vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Você fica dando aquela olhadinha quando já tiver... Olha, adorado. O cremezinho pronto, tá ok, né? Tá ok.